Acredita que eu gastei só 63 centavos pra fazer esse mini bolo de churros? Não acredita? Então eu acho que você ainda não acompanha o canal. Porque eu tenho trazido diversas opções desses mini bolinhos aqui. Eles sempre foram sucesso de vendas pra mim. Mas agora, compartilhando essas receitas, eu tenho recebido esses feedbacks aqui. Muita gente aproveitando pra faturar com essas delícias. Então não perde tempo, vem comigo aprender esse bolo de churros pra começar a ganhar dinheiro com ele. Ah, e fica até o final do vídeo, porque hoje eu vou te mostrar uma ideia pra valorizar ainda mais os seus mini bolinhos. E que pode te dar várias encomendas. Olá, eu sou a Camila e hoje a gente vai preparar um mini bolo de churros super lucrativo. Vamos começar untando as nossas forminhas e deixando elas reservadas. Eu vou colocar o modelo dessas forminhas aqui embaixo na descrição. Assim como todos os utensílios, embalagens e tudo mais que eu usar nesse vídeo. Aqui eu usei desmoldante, mas você pode usar manteiga ou óleo se preferir. A única coisa é que aí você também vai precisar enfarinhar. Já dá pra deixar o forno pré-aquecendo também. Se o seu forno for convencional, coloca ele a 180 graus. Agora, se ele for por convecção, pode colocar a 160. Pra começar a receita, a gente vai quebrar dois ovos em um potinho à parte. Pra ter certeza que eles não estão estragados. E vamos colocar em um bowl maior. Vamos colocar também 300 gramas de açúcar ou uma xícara e meia. E vamos bater com a ajuda de um fuê. Não precisa bater muito, apenas o suficiente pra ele ficar assim, mais clarinho e um pouquinho mais volumoso. Agora, vamos colocar 180 gramas de óleo ou 3 quartos de xícara e 5 ml de essência de baunilha ou uma colher de chá. Vamos mexer até ficar totalmente homogêneo. Sim, aqui eu tô pesando tudo direto no bowl. Eu coloco ele em cima da balança e peso o óleo, o açúcar e todos os ingredientes. Eu faço assim porque além de agilizar o processo, a gente suja menos louça. Mas corre o risco da gente esquecer de colocar o ingrediente ou então cair muito de alguma coisa. Então, se for fazer assim, toma muito cuidado pra não errar. Depois de misturar bem, a gente vai colocar 130 ml de leite ou meia xícara mais uma colher de sobremesa. E misturamos novamente. Eu prefiro usar o leite integral, porque ele tem mais gordura e vai deixar a massa mais saborosa. É importante misturar muito bem antes de ir pro próximo passo. Se não, corre o risco do bolo ficar empelotado. Agora, a gente vai deixar a nossa massa um pouquinho de lado pra peneirar a farinha. A gente precisa de 360 gramas de farinha ou aproximadamente 3 xícaras. Eu também vou colocar junto a canela em pó. Aqui, eu tô usando 6 gramas ou uma colher de sobremesa. Nesse momento, a gente precisa de muita atenção. Você deve saber que bolo é muito temperamental. Às vezes, sem nenhuma explicação, ele dá errado. Mas a verdade é que sempre tem uma explicação. Tem uma coisa importante que eu sei que muita gente não faz e depois fala que não sabe por que o bolo ficou solado. Isso mesmo. Eu tô falando de clicar no botão do joinha aqui embaixo. Como eu falei, bolo é muito temperamental. Então, se ele souber que você vem aqui no canal, aproveita os vídeos gratuitos com essas receitas deliciosas e sai sem deixar nenhum like, hum... Quero nem te contar que ele pode ficar chateado, ele pode embatumar, solar ou sabe lá o quê. Então, já sabe, né? Deixa o seu like aqui embaixo agora mesmo. Depois de peneirar, a gente vai acrescentar a farinha e a canela na nossa massa. Pra não ficar difícil de misturar, eu adiciono em duas partes e vou homogenizando com o fuê. Essa massa é bem densa, então o ideal é usar um fuê maior e mais resistente. Assim, a gente consegue misturar toda a farinha sem deixar nenhuma pelotinha. Agora, a gente vai colocar 5 gramas de fermento ou aproximadamente uma colher de chá. E vamos misturar. Depois que eu termino de mexer com o fuê, eu gosto de usar uma espátula pra raspar toda a lateral e o fundo e ter certeza que não ficou nada grudado. Feito isso, a gente pode distribuir a massa nas forminhas. Eu gosto de usar uma balança, assim todos os bolinhos vão ficar do mesmo tamanho. Em cada forminha, a gente coloca 62 gramas e essa massa vai render 16 bolinhos. Se você não tiver uma balança, você pode dividir a massa no olhômetro mesmo, entre 16 forminhas. Mas eu recomendo que conforme você tenha lucro, você invista em uma balança. Desse jeito, além de você poder dividir a massa certinho, você vai poder pesar todos os ingredientes ao invés de usar medidas de xícaras. Isso vai fazer o seu bolo ficar padronizado, ficando com o mesmo sabor e rendimento toda vez que você fizer. É, eu gastei 6 reais e 24 centavos pra fazer essa massa. Então, cada massa de bolinho me custou 39 centavos. Agora, a gente pode levar os nossos bolinhos pro forno. E quando eu tirar, eu mostro como eles ficaram e quanto tempo levou. Enquanto a nossa massa tá no forno, eu vou mostrar como que eu faço a cobertura. Pra um bolinho de churros, a gente precisa de uma cobertura de doce de leite. Então, eu vou cozinhar o leite condensado pra ficar com aquele gostinho de infância. A primeira coisa é tirar o rótulo e toda a cola. Pra isso, eu costumo lavar com uma bucha ou esponja de aço e bastante detergente. Mas dessa vez, eu não tava conseguindo tirar a cola nem assim. Então, eu passei um pouquinho de óleo e aí sim a cola saiu todinha. E você, já usou o óleo de cozinha pra tirar a colinha do rótulo e reaproveitar as embalagens? Tipo aquele vidro de azeitona? Me conta aqui embaixo nos comentários se você reaproveita a embalagem e qual que você mais gosta. Agora que a lata já tá limpinha, a gente coloca dentro da panela de pressão e enche de água. Tem que cobrir toda a latinha e passar uns dois dedos dela. Só lembra de não ultrapassar o nível máximo de segurança da panela. Ah, e aqui tem uma dica pra você. Se a sua panela de pressão for de alumínio, sem esse teflon preto, coloca um pouquinho de vinagre ou de suco de limão junto com essa água, pra evitar que a panela fique com aquela aparência escura por dentro. Aí é só levar pro fogão, tampar e ligar o fogo no alto. Assim que você começar a ouvir o barulhinho da pressão, é abaixar o fogo pro médio e marcar 50 minutinhos. Passados os 50 minutos, a gente desliga o fogo e tira a pressão da panela. Quando sair toda a pressão, a gente pode abrir a tampa e retirar a lata de leite condensado. Assim, ele vai parar de cozinhar e começar a esfriar. Essa lata vai demorar algumas horas pra resfriar completamente. E isso é muito importante. Jamais abra essa lata quente ou morna, porque vai espirrar e você vai acabar se queimando muito feio. Então, o meu conselho é sempre fazer esse processo do doce de leite no dia anterior. No outro dia, o seu doce de leite vai tá assim, bem firme. Aqui, eu vou usar apenas metade da latinha, porque eu quero deixar outra metade pra comer com queijo, porque eu sou maluca por doce de leite com queijo. Como eu usei só metade do doce de leite, eu vou acrescentar 50 gramas de creme de leite. Mas se você usar o doce de leite todo, coloque 100 gramas do creme de leite. E eu vou misturar isso. Aqui, eu tive muito trabalho pra conseguir homogenizar e tive que mexer bastante. Mas tem uma dica que pode facilitar esse trabalho. Antes de colocar o creme de leite, mexa bem o doce de leite pra deixar ele bem homogêneo. Só depois coloque o creme de leite e aí sim mexa mais. Aqui, eu esqueci de fazer isso, mas a única coisa é que me deu um trabalhinho a mais. Eu não sei se você reparou, mas eu levei só 12 bolinhos pro forno de convecção. E eles levaram 13 minutos pra assar. Os outros quatro, eu testei no meu forno convencional, que é aquele do fogão, que é a gás. E levou 15 minutos pra ficar pronto. Depois de tirar do forno, a gente precisa esperar amornar pra poder desenformar. Mas como eles são pequenininhos, esse processo é rapidinho. Aqui, levou mais ou menos 15 minutos. A gente pode passar uma faquinha na lateral se precisar e vamos desenformando todos. Depois disso, eu prefiro deixar eles paradinho por mais um tempo, pra ter certeza que estão totalmente frios. Isso vai facilitar a próxima etapa. E a próxima etapa é cortar o topinho de cada bolo. Assim, eles vão ficar retinhos e a gente vai poder colocar a nossa cobertura. Essa massa, ela não cria um topo muito grande. Então, eu só acerto o bolinho que for necessário, somente se ele tiver torto. Pra dar aquele toque especial de churros, eu vou polvilhar açúcar misturado com canela em cima de todos os bolinhos. Quanto mais fininha a peneira, melhor. Mas se você for como eu e só tiver uma peneira maiorzinha, não tem problema. Vai dar certo também. Feito isso, a gente vai colocar os bolinhos na embalagem. É importante fazer nessa ordem, pro potinho não ficar com excesso de açúcar e canela no fundo. Agora, a gente coloca a cobertura em cada bolinho. E se você quer essa receita anotadinha por escrito, passo a passo, pra salvar no seu celular ou imprimir, eu vou deixar o link pra você baixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Assim, você pode acompanhar enquanto tá cozinhando. A quantidade de cobertura pode variar um pouco, mas gira em torno de 15 gramas pra cada bolo. A cobertura toda me custou R$ 8,64, e dá pra cobrir até 36 bolinhos. Isso dá um custo de R$ 0,24 de cobertura pra cada bolo. Somando os custos da massa e da cobertura, a gente tem R$ 0,63 de custo pra cada unidade. Como eu sei que vocês gostam de saber, eu vou deixar o modelo da embalagem que eu tô usando aqui embaixo na descrição. Eu costumo pagar em torno de R$ 0,50 em cada embalagem dessa. Então, somando os custos dos ingredientes e embalagem, a gente tem R$ 1,13. Pra definir o valor de venda do seu bolo, você precisa fazer a precificação certinho, incluindo todos os gastos, mão de obra, lucro, gás e toda a despesa que você possa ter. Mas a minha sugestão de preço de venda é de R$ 4 a R$ 6,00 cada mini bolo desse. E como prometido, agora eu vou te mostrar como diferenciar ainda mais o seu produto, tanto na decoração quanto na embalagem. Esse bolinho aqui, você pode inclusive usar como lembrancinhas de festa. A minha sugestão é você colocar um mini brigadeirinho em cima da cobertura. Fica muito charmoso e agrega ainda mais valor no seu bolo. Aqui, eu já tinha essa massa de brigadeiro de churros congelada. Então, eu fiz o processo de descongelar, enrolei bolinhas de 10 gramas e passei no açúcar com canela. Geralmente, no brigadeiro de churros, eu coloco uma roseta ou pitanga de doce de leite em cima. Mas aqui, como a cobertura do bolo já tem bastante doce de leite, eu preferi fazer o brigadeiro simplesinho. Eu já vou colocar o bolinho na embalagem de presente. Mas antes, eu quero te lembrar que o meu ebook do brigadeiro ao dinheiro tá com 60% de desconto nesse mês de lançamento. Nele, tem 12 módulos com muito conteúdo. Lá, eu conto e explico todas as estratégias que eu apliquei no meu negócio e que me fizeram sair do zero pra um faturamento de mais de 8 mil reais por mês. Então, tem um módulo com todas as minhas receitas que eu vendo pros meus clientes. Tem outros falando sobre vendas, sobre público-alvo, sobre precificação e muito mais. Além disso, tem 3 bônus especiais. E um deles é uma planilha automatizada de precificação, que vai te ajudar muito a precificar seus brigadeiros no piscar de olhos. O link tá aqui embaixo na descrição, mas corre, porque esse desconto é por tempo limitado. Eu vou colocar o mini bolo em cima dessa base laminada e dentro da caixa de presente. E o legal é que dá pra personalizar com laços e tags da cor da festa. Nesse caso, você tem que lembrar de somar o valor da embalagem e também do brigadeiro nos custos do bolo. Aqui na minha planilha, o meu brigadeiro de churros tá com um preço de venda de 2 reais e 25 centavos. Mas esse é o brigadeiro que eu vendo avulso, então ele é maior e tem o doce de leite em cima. Pra ver como vai ficar o valor desse pequenininho aqui, eu vou primeiro pra página de ingredientes e ver se os preços estão atualizados. Checando aqui, tá tudo certinho. Canela, creme de leite, tudo. Agora eu vou voltar pra página do brigadeiro de churros. E aqui eu preciso tirar o doce de leite, porque como eu falei antes, eu não fiz a roseta em cima. Então eu vou colocar que a quantidade usada foi zero. Eu também vou mudar o quanto uma massa rende, porque fazendo bolinha de 10 gramas, uma receita vai render 48 brigadeiros e não 25. E aqui na parte das embalagens, eu vou selecionar que eu não tô usando nenhuma forminha nem embalagem. Afinal, o nosso brigadeirinho tá em cima do bolo. E pronto! Feito isso, a planilha me deu o valor de venda dessa unidade de 10 gramas atualizado. Com o lucro, mão de obra e tudo mais. Agora, é só somar esses 93 centavos no valor final do bolo. Lembrando que esse valor aqui é o meu valor do meu brigadeiro gourmet. Tem o meu valor de mão de obra, tem os preços que eu pago nos insumos, o valor que eu defini como meu lucro e etc. Então, ele pode variar conforme a sua realidade. O ideal é que você faça as suas contas certinho pra definir o seu preço de venda. E você, tem uma lembrancinha super charmosa e deliciosa pra oferecer pros seus clientes? Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações. Assim, você fica por dentro de tudo que eu posto por aqui. E não deixa de compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que ama um bolinho de churros. E agora, aqui na tela, tá aparecendo a minha playlist de receitas lucrativas. E também, um botão. E se você clicar, você vai direto conhecer o meu ebook do Brigadeiro ao Dinheiro. Então, não perde tempo.